Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre movimento negro. E você, já ouviu falar na Lei Áurea? 13 de maio de 1888, declarou extinta a escravidão no Brasil. Esse é o artigo primeiro. E o artigo segundo? Cancelou qualquer lei que dizia o contrário, ou seja, acabou com a escravidão e ponto. Isso foi importante? É inegável que sim. Porém, trouxe os negros definitivamente para igualdade de direitos sociais, de direitos civis no Brasil. Essa lei deu condições da participação da população negra depois da edição dela, depois do fim da escravidão. Deu condições para a participação em toda a sociedade brasileira em condições de igualdade? Como essa imagem mostra? Trouxe aí uma integração e uma ajuda dos ex-donos de escravos, os ex-fazendeiros, estendendo a mão aos negros e trazendo eles para a sociedade em igualdade? Isso aconteceu efetivamente com a Lei Áurea? Não. No finalzinho do século XIX, início do século XX, ou seja, esse início da república no Brasil foi marcado pelas dificuldades da população negra em se afirmar, tanto nas áreas rurais quanto nas cidades. Então, nas áreas rurais, a luta por um pedaço de roça, algo para sua subsistência, a negociação para continuar trabalhando nas fazendas onde já estavam, ou nas cidades que poderiam eventualmente dar melhores condições de vida, oferecer melhores condições de vida por causa das fábricas, de maiores oportunidades, mas ainda havia disputa por espaço com os imigrantes europeus. Então, repara que uma luta constante por moradia digna, salário, por uma vida menos precária do que a escravidão oferecia. A Lei Áurea não garantiu essa inserção total na sociedade, porque não ofereceu os meios, as condições para que isso acontecesse. Por exemplo, este estudo do mapa da violência de 2014 no Brasil, que mostra o assassinato de jovens no Brasil em taxas por grupos de 100 mil habitantes. Você vai reparar que em todas as cinco regiões do Brasil, o assassinato de jovens negros é muito maior do que o assassinato de jovens brancos na mesma idade. Então, além de todas as questões de sobrevivência, a violência que já faz parte do Brasil como um todo é muito presente para a população negra. Muito presente. Mesmo assim, desde o fim da escravidão no Brasil, a população negra manteve formas de se integrar à sociedade, de participar da sociedade e de denunciar os problemas vividos por essa população negra para toda a sociedade. A imprensa negra teve um papel fundamental nisso. A denúncia do racismo, das faltas de oportunidade e o incentivo à integração, à união dessa população negra, o incentivo às manifestações culturais e artísticas, através de bailes exclusivos, locais onde as manifestações artísticas eram, então, valorizadas. A imprensa negra teve um papel muito importante nessa questão da inserção dos negros na sociedade, da união dessa população negra. Ainda, a Frente Negra Brasileira, um movimento nacional de luta contra o racismo, aí de 1931, a partir de São Paulo, que chegou a ter 600 mil integrantes, a maior do gênero na América do Sul, que lutou exatamente para combater o racismo na sociedade brasileira. Chegou a virar partido político, mas o Estado Novo cancelou todos os partidos políticos lá em 1937 e ela não chegou a participar de eleições. Ainda, o Teatro Experimental do Negro, o Teatro Experimental do Negro veio exatamente para combater a falta de representatividade da população negra no teatro, nas artes cênicas do Brasil, para combater essa inexpressão da comunidade negra, da população negra, dos negros no teatro brasileiro. Então, ajudou a mostrar, ajudou a valorizar a presença do negro na sociedade brasileira e a integrá-lo cada vez mais, mostrando aí uma igualdade de condições e de talento do negro. Neste vídeo, nós falamos sobre movimento negro. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!